Há 17 anos de prisão, José Itamar Montenegro. Esse rapaz acusado de matar a advogada paraibana, Érica Vanessa, de forma covarde. É Érica Vanessa de Souza Lira. O crime aconteceu em 2014 no bairro do Pessa. Eu fui um repórter, inclusive, que acompanhei esta matéria à época. A menina saiu andando, mesmo atingida, com um disparo de arma de fogo que atingiu a face. Mas ao chegar no hospital, ela infelizmente morreu. Poliana, só retindo, tem os detalhes na tela, para a minha paraíba inteira. Vê! Depois de mais de 15 horas de julgamento, o José Itamar Montenegro foi condenado a 17 anos de prisão em regime fechado. A gente conversa agora com a filha da Érica. Vocês ficaram satisfeitos com esse resultado do julgamento? A gente esperava pena máxima, mas a gente agradece à justiça pelos 17 anos de pena que foram postos. E não foi fácil passar mais de 15 horas nesse julgamento e sofrer toda a pressão que a gente sofreu e ter que ouvir todas as barbaridades que foram ditas. Muitas inverdades. A gente só quer agora pedir com que ele também recorra em regime fechado, porque os advogados estavam tentando fazer com que ele recorresse à liberdade. Como eu estava aqui, aí eu não sei como foi que terminou lá. Mas a gente pede que seja em regime fechado. E agradecemos a todos que ajudaram até aqui. Na época do crime, você tinha quantos anos? Como foi que você acompanhou tudo isso? Eu tinha 16 anos e acompanhei tudo bem de perto, assim, todo o processo de... Assim, eu não estava presente, mas todo o processo eu acompanhei. De 2014 para cá, ele sempre esteve em liberdade? Não, ele passou um tempo preso. Ele passou dois anos e cinco meses preso, mas depois disso ele foi... Acho que ficou em prisão domiciliar, se eu não me engano. Foi. Prisão domiciliar. Você sabe informar se ele estava trabalhando como empresário? Foi isso que ele alegou no julgamento? Não, eu não sei dizer. Em relação à sentença no geral, então, a família ficou satisfeita, vamos dizer assim? Sim, satisfeitos. Muito obrigada. A gente mostra aqui toda a movimentação no local. O julgamento acabou agora há pouco. Tem gente fazendo protesto ainda com placas de justiça para Érica Vanessa. A Érica que foi assassinada em 2014 e a Érica Vanessa de Souza Lira foi assassinada no bairro do Bessa com um disparo de arma de fogo. A gente vai tentar conversar também aqui com o pessoal que representa o movimento dessas mulheres que estão sempre batalhando para que aconteça justiça, né? Principalmente nesses casos de grande violência. Bom dia para você. Vocês que acompanham esses familiares, que acompanham esses julgamentos, como é que viram este de agora? Bom dia. Eu sou Neidinha Alves, sou da Marcha Mundial das Mulheres. Nós passamos por um processo de julgamento que, embora tenha sido cansativo, embora as provas periciais fossem contudentes da comprovação da execução da vítima, no ato de violência e com toda uma série de ações antecedentes que indiciam a prática de violência com outras companheiras, com outras mulheres, por parte do réu, agora do culpado, devidamente acusado e condenado, Itamar. Nós estamos aqui acompanhando a família, viemos de Cajazeiras acompanhando a família, somos do movimento feminista. Nós vemos esse momento como um momento de vitória em relação ao machismo, em relação ao patriarcado, a esse grande índice de violência contra a mulher que existe e que a Paraíba é um dos lugares mais violentos. Então, nós vemos como uma vitória, conseguimos justiça por ela e por nós, todas nós mulheres, que constantemente somos agredidas e violentadas. Muito obrigada. Coisa impressionante, né? Coisa impressionante, esse julgamento. Agora, veja como esse país é, veja como são as nossas leis. O camarada é condenado e ainda... A menina está morta, enterrada, há quatro anos atrás. A família não tem a presença, não tem como abraçar. Por que este assassino criminoso, que agora, depois de acusado, a gente pode classificá-lo dessa forma? Este criminoso ainda tem a audácia de pedir para responder em liberdade por um crime hediondo, cruel e covarde cometido por ele. A menina não se sabe o motivo que o levou a cometer essa loucura contra essa menina. O que mais nos choca neste Brasil, vejam como são as nossas leis, vejam como tudo isso facilita só para o lado do criminoso. Tudo. Esse camarada vai recorrer para responder em liberdade. Se não responder em liberdade, como ele já cumpriu dois anos e meio de pena, com mais quatro anos e meio, sete, um terço da pena, um terço da pena, ele vai responder no regime semi-aberto. Se tiver bom comportamento, e a pessoa, a família que perdeu o ente querido, que se dane, que se lasque. É isso. Como é que um crime desse no Brasil não é considerado um crime de pena máxima? Não é considerado um crime de prisão perpétua? Por que um camarada desse não pega uma prisão perpétua? Por que aquela Suzane Richthoff, que matou os pais, agora tem direito a o quê? O indulto de dia dos pais. Se a menina matou os pais, aí o indulto de dia dos pais, ela vai sair para curtir o dia dos pais em liberdade. Isso, isso, isso não é um contracenso das nossas leis, gente? A pessoa, então, então, são coisas que desestimulam, que deixam o cidadão de bem cada vez mais entristecido com as leis que só favorecem os criminosos deste país. E isto é inadmissível. A população não está mais aguentando. Não mais aguenta mais isso. 7 e 10, eu tenho mais fatos desse caso, meu diretor, é isso? Então, olha, o julgamento de José Itamar, Montenegro, acusado de matar a advogada, durou cerca de 16 horas. Ontem à tarde, várias manifestações chamaram a atenção sobre o caso. Vejam só, na tela do tambor agora. Vai! Érica foi atingida por um disparo no rosto. Ela estava no apartamento em que morava, no bairro do Bessa. Os indícios apontam que o suspeito atirou na ex-companheira após uma discussão. Segundo o laudo do Instituto de Polícia Científica, o tiro que atingiu a advogada não foi acidental. O julgamento acontece hoje, quatro anos após a data do crime. Uma caravana com parentes, ativistas e representantes de instituições em defesa da mulher saiu de Cajazeiras, cidade natal da vítima, e já se encontra no fórum. A Marcha Mundial de Mulheres de Cajazeiras veio em grupo para somar, junto com a família e com a amiga Jérica Vanessa, para aclamar, para pedir justiça, para que Itamar Montenegro seja preso e pago pelo crime. A família da advogada assassinada pede justiça. É difícil, é complicado, mas a gente confia, acredita e pede toda forma de justiça possível, que isso não deve ficar impune. E eu tenho certeza que não vai ficar. Essa filha de Érica é surpreendente, né? Ela é surpreendente, essa filha de Érica. A força que essa menina tem, desde 16 anos de idade, sofre, clamando justiça pelo assassinato da mãe. Agora, fica uma observação, mulheres principalmente, muito cuidado. Tenha cuidado com o tipo de homem que você bota dentro da sua casa. Tenha cuidado com o tipo de homem que você se envolve. Busque primeiro conhecer quem é o homem que você está trazendo para o seu lado, para de repente não ser a próxima vítima de um caso como esse. Porque ao primeiro sinal de violência, denuncie. Não dê nem a segunda chance, mande ele se lascar. Porque não é só lhe agredir, gente. É, de tapa, de soco, não. Se o camarada já lhe esculhambar, lhe agredir verbalmente, moralmente, esse camarada já não presta para estar com você. Já não presta. A minha coisa é o homem. O homem tem que saber o tipo de mulher que se envolve, porque tem muita vagabunda também. Tem, isso é fato. Mas na maioria dos casos, 90%, o homem, ele é o grande culpado de tudo que acontece com as mulheres desse país. Então você tem que ter muito cuidado. Quando seu pai disser, minha filha, essa aí não dá para você não, viu? Não entre não. Porque se você desobedece o conselho de pai, se prepare para se lascar na vida. Então tem que ter muito cuidado, né? Como essa menina aí, né? Essa filha da Érica, a força que essa jovem menina tem. Aí eu me lembro do caso da Luana. Tá aí o assassino que matou a Luana aqui no marido Roger, curtindo a vida. E os familiares clamando justiça. Nós assistimos aqui, aproximadamente 15 dias, o clamor de um pai que não para de pedir justiça pela morte da filha Luana. assassinada covardemente aqui no marido Roger, há um ano atrás, né? Ou seja, porque nesse país é isso, se é coberta demais a impunidade. Demais! Enfim, para este caso aí, 17 anos, é pouco. É pouco. Mas ao menos um alento para a família. A justiça cumpriu o seu papel. 7 e 14 na Paraíba. Desce, Flavinho!